Albert Einstein, após ter-se licenciado, não conseguiu arranjar trabalho como académico. Assim, foi trabalhar como escriturário no município de Bern, na Alemanha. Pouco depois, começaria a trabalhar na teoria da relatividade, que mudou o mundo como o conhecemos. Em 1905, publicou nos Anais de Física cinco artigos que revolucionaram a física newtoniana. Através da teoria da relatividade, Einstein alargou o princípio da relatividade de Isaac Newton. Através da teoria da relatividade, que mudou o princípio da relatividade de Isaac Newton. Através da teoria da relatividade, que mudou o princípio da relatividade de Isaac Newton. Obrigado.